O meu nome é Diogo Miguel Nunes e para comentar esta partida que arranca neste preciso momento vem comigo o Pedro Teles de regressa a uma terra que lhe diz muito e um penalti, agora sim, tudo pronto, já tem autorização, partiu o Jiménez é para a picadinha, vai tentar sentar, não consegue segundo tempo 0-0, 0-0 ainda entre Turquiel e Barcelos olha aqui este contra-ataque lançado por Diogo Almeida no 1 para um pitch ao Balmaceda tentou ali, picadinha, golo! Está feito o primeiro e é para a equipa do Hockey Club de Turquiel tentou ali, uma picadinha, não sai bem, bola no chão, vamos para uma ceticada e a bola entra 1-0 Turquiel Excelente a iniciativa do jogador da Turquiel aqui, a Turquiel não conseguiu a picadinha tentou o remate cooperamos aqui cooperamos aqui, ele não consegue fazer a picadinha mas no entanto faz ali o remate com o Té para poder controlar e fazer os autáquicos com mais cabeça e mais uma vai Alvarinho, golo do Marcelo está restabelecida a igualdade em Turquiel tantas, tantas, Diogo Almeida defendeu e Diogo Almeida, mil vezes mais, uma grande intervenção do guarda-redes de Turquiel e esta tal, com um grau de dificuldade bastante elevado a defender com a máscara Atenção, golo! Turquiel, Turquiel, Turquiel é um passo espetacular de Pitch ao Balmaceda e depois Tiago Matheus ao primeiro poste faz o segundo da equipa do Turquiel Pedro, a 10-21 é um golaço da equipa da casa Excelente a execução a bola passa à frente do guarda-redes normalmente mexe aqui do 6-7 Ainda faltam 9 minutos 9 minutos para o jogo terminar mas está aqui Olha, querido, com espaço, golo! Luís, querido, tirou um jogador do Turquiel do caminho e depois com Diogo Almeida pelo caminho Assim, tudo pronto aguarda a autorização Vasco Luís, já tem já partiu vai fazer a stickada e a grande defesa de Conti e a Cevedo reclamam os adeptos do Turquiel que Conti se mexeu cedo demais Sinceramente, não sente fácil parece-me que não, Pedro? Sim, a mim também pareceu-me que não Miguel, passe para Pimenta ali o salto na tabela sobra a arredondinha para o stick de Daniel Passos cai Miguel Rocha manda seguir a equipa de arbitragem André Pimenta É golo, Vasco Luís É golo do Turquiel É golo do Capitão Vasco Luís a dizer sim ao passe de Pimenta Marcelo, acho que a equipa com menos golos fritos de bola parada apenas 7 pode ser aqui o 8º Vasco Luís a stickada fende mais uma vez Conti e a Cevedo ainda para a recarga Vasco Luís a picadinha a bola ao lado da baliza de Conti e a Cevedo esporou, esporou depois quando tinha que atacar a baliza a bola ligeiramente passe de bola para a equipa do Turquiel com André Pimenta Tiago Mateus o Turquiel agora não vai pressionar não vai pressionar e atenção Vasco Luís pode ser o golo golo Turquiel a fazer o 4-2 já ali há algum balanço aguarda a autorização de Ricardo Leão já tem partiu Vasco Luís a stickada por cima da baliza de Conti e a Cevedo mas ainda mantém a bola que o Capitão do Turquiel tentou ali tirar o coelho da cartola mas falta técnica assinalada e tentar fazer o quinto para o Turquiel diante do Barcelos já tem a autorização vai para a picadinha falhou Pitch a Balmaceda ainda tenta a segunda diante em demasia a arredondinha ainda o Barcelos não tira a toalha ao chão rampa o olhar procura espaço tem tenta servir sentindo corte de Tiago Rafael lança a resposta do Turquiel e agora uma situação de dois para o guarda-redos Conti e a Cevedo com Pitch de Balmaceda vai ser vai ser vai ser igual Turquiel 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 ali com Tiago Cevedo saiu da baliza tentou colocar a bola fora não era nada nada fácil André Pimenta vai tentar furar tentava ali servir rampulha André Jiménez tentava passar não passa e o Turquiel vai segurar a bola e vai terminar esta partida na aldeia do Hockey Tiago Rafael não vai para a baliza coloca a bola na tabela final e acaba a partida e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti